Você já vai começar? Já vai começar? Nossa! Os caras já começaram com o pé na boca O Ferrisinho tirou 12% aqui Nossa! Matou! F***! Meu Deus do céu Highlight videos aqui Caramba, cara Pô, tá ligado o controle ali? Cara, o que que o cara... Cara, o Salsa deu um kick Tão escroto, tão forte Que eu to pago Eu já levei isso no Salsa E eu não to botando o pé que isso aconteceu E foi muito forte isso ai E o Salsa já virou a porcentagem ali 90% em cima do dia Não, mas velho, o Salsa esfregou o pé Só que assim, agora brincadeiras Brincadeiras a parte Eu vejo o jogo virando 5 Porque o Lucas tem um kill power muito bom Ele tem um recovery sensacional Ele tem processos legais E amanhã eu voltei, acabou caralho Cara, ele levou 51 segundos na partida É ali ó Só teve uma partida mais alta que essa Que foi o Geovain espancando o Slash Tá bom Foi 46 segundos Não sei se... Tem o Highlight ali? Não deu tempo, cara Não deu tempo do Highlight Mas o cara ta fazendo um speedrun, cara Foi tão rápido que ele não conseguiu salvar o replay O maluco ta fazendo um speedrun que foi mudar um pau É, a gente vai pra segunda partida O Salsa mostrou que você é veterano tonta Ele pode não jogar o 4 Mas ele mostrou que você é veterano tonta Com certeza E o... A gardeirinha de velhaco do Brawl ta... Ta... ta estampada Ta bem forte ali Sim Mas já começou bem diferente o DIG Nossa, exatamente Ele tirou... Tudo que o Salsa tinha tomado na primeira partida Ele ta tirando de volta E a partida... Ela ta bem mais... Mais virada pro lado do DIG Nossa Olha o... Stage control Olha o... Potencial dele agora O Salsa riscou É, o Salsa riscou muito ali no outro get up O Tornado não ajudou Nossa, boa, Jeff Deu um coloquinha vizinho Mas o Pé pegou bem no nariz desse coitado Ah, e ele... Exato Foi bem arriscado Eu também achei Concordo, concordo Vai voltar Sem problemas Bom back air Bom back air Ele saiu pra dar um não punchzinho Ele errou Um punch Mas não tem nenhum punch pesado É Quase Enquanto isso demonstrações demoram carinho ao lado da swing aqui O pessoal esquece que é um evento mais de Sonic O Salsa... E o Salsa nua sem colocar o back ali Vai com o Pogrebe Vai matar E garantindo o primeiro estoque pro DIG Eu acho que agora o DIG É o que eu sempre falo Ele tem que dar porcentagem Fazer essa estoque antecipada a lucrar E ele ta 100% Eu vejo ele sobre o evento pelo menos mais parede É... Com certeza Nossa O Salsa quebrando bem o Pogba ali O Nerdy 3 Frames 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 Fazendo um papel no seu Pogba ali Ó, 20% mas que já são 20% que pra ele é lucro Opa, usou bem Ele usou bem Ele usou bem Eu gosto da maneira que o DIG Usou bem Ele usou esse zero Ele aplica de uma maneira assim Calma e muito bonita Nossa Deixa o ataque ali Deixa o ataque ali Deixa o ataque ali Deixa o ataque ali cobrindo nenhum trover up do Salsa Cara, ele tem um dodge no meio da Smash Olha, que desquire ali Uh, Salsa Será que ele vai dar Salsa que tá Olha Foi bem com o... Aaaaai Nossa, que deck do Salsa Cara, pera, pera, pera Ele... Ele decou Ele tá com um Smash Tá com um Smash O que que esse menino joga? Uh, passou raspando na cabeça aqui no vídeo É... Não deu boa Boa Deu boa Deu boa 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 foi cálculo, ele ao mesmo tempo utilizou o sal que tava no coração dele, eu acho que ainda dá pra ver, esteck, Jesus, gente aqui do Pogisano, olha isso, de novo, ah, o Pogisano vai começar a partida, mas cara, que teck bonito, que teck, o Salsa já começou num burst mais forte, opa, excelente, aplitando direitinho com esse Salsa ali, o F-Smash do Luigi pegou piedosamente, nossa, ele é um air drop tilt bem colocado ali pro Jig, nunca tinha visto ele tinha o Salsa, e hoje eu joguei contra o Jig, boa, bom tempozinho do Salsa, pra sair do perigo, o Jig usa muito, ah, o Salsa voltou bem, voltou bem, ah, ia matar, ia matar, ia matar, quase, ah, e não teve um punishment forte ali, eu também esperava mais, o Smashing, o Down Smash, principalmente, o lendário Sepo de Madeira do Luta, e rsr, nossa, bela o Faire ali, mas cara, ficou bem, ficou bem, foi bonito, tendo toda um pené no teu back air, e esse Smash, vai poder Madeira, é, e o bastãozinho não é o de baseball, mas tem tanto poder, exato, ele é um pouquinho fraco, mas a range é um pouquinho maior e over all, o bagulho, nossa, olha esse grab velho, Salsa conseguiu sair bem, Mas não com menos de 20%, sim. E bombou o foco no chute. Tá lucrando a stock ainda, então, corretíssimo ele. Vamos lá. Tentou pegar... Bom, 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 vai lá pra trás. Tirado a plataforma. Tornou uma roupa boa. Um passão. Não vai matar ainda, não pegou sem spot. Sem spot e sem range. Fica difícil. E, cara, em range do Corinthians é uma coisa que faz falta. Sinceramente falando, é uma coisa que faz muita falta. Então, o range agora esse nerd vai matar. Ai, você pôde madeira. Ai, ele arriscou o range. Ah, arriscou demais, o punish foi flaco demais. O Salsa perdeu, talvez, o momento da virada ali. Mas o smash vai garantir um pouco mais de porcentagem demais, nerd. 170. Resposta de 3 frames pro Salsa. O Luigi já tá a 72%. Não dá um drop up air a 20% a mais vai matar. O Salsa vai ter que focar no game defensivo. Vai ter que se segurar. Evitar os dores de cabeça em geral. E crescer porcentagem. Ele precisa, pelo menos, mais 80% pra, talvez, garantir alguma coisa nesse... Tirando mais um neutral get up. Por causa de ter cuidado. Ó, o que eu comentei agora pouco. O uso, prestem muita atenção no uso do Jabs. Do... Boa, boa. Olha o uso de Jabs, cara. Do Digo. Ele usa muito bem, cara. E agora ele não aguenta com a rival. Ah, ele tentou... Neutral get up? Nossa, mas uma falha do Digo. E uma falha triste. Quase, quase. Ele fez certo em não contestar. Eu entendo. Ele viu que deu errado a primeira vez. Eu não sei se ele tá com o gol agora. Tá com o gol. Eu acho que ele tá com o gol. Oh! Down Smash! Yeah! Caramba, cara. O Down Smash pegou muito bem. Eu... Eu achei que o Salser ia demorar um pouquinho mais. Já por medo do Down Smash. Eu acho que aquele Dream missile foi errôneo. Ele devia ter... É que assim, se ele esperasse um pouco mais, ele ia só ter o APB. Exato, mas eu preferia ter o EBB, um recover mais rápido, com menos lag pra tomar um down smash do que isso. O problema foi a distância, principalmente, né? Cara, eu acho bom... Ah não, mais uma vez, lembrando pra vocês o Denali Tech. Lembrando esse Tech. Vamos lá, galera. Então agora, talvez, sétimo, é... Última partida, o match point. Match point, eram as palavras da Denali, eu não ia lembrar, meu cérebro bugou. Ai, nossa, começou bem ali. Opa, o Digo retaliou a porcentagem do início. Já retaliou a porcentagem. Cara, eu não entendi muito bem o Pico e o Salsa, sinceramente falando. Eu acho, sei lá, cara, acho que Smash 1 pra ele seria melhor por questões das plataformas. Ele não tá usando elas e pro Digo é muito melhor. Então, sei lá. O Digo consegue fazer mix-up de landing, assim, né? Sim. E o Salsa... E o Salsa deu com os dois pés na cabeça da criança. Garantiu um estoque cedo. 63% quando a divisão é 52%. Nossa, o cara deu um down smash cego pra follow-up. Olha, o Salsa... Pera, a gente tá vendo o Dark Salsa. Boa, boa. Ele fez bem. Exato. Mas o Digo ali... Não teve tempo de reação pra fazer isso. E o Down B é um... Mais musculpa total. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Eu acho que ele devia tentar do outro. Talvez sim, certo. A mãozinha ficou bem fresca. Cinco frames antes tinha matado. Tô falando certo. Cinco frames antes. O Digo vai precisar andar uma estrada bem grande pra ganhar essa partida. Cara, eu não digo... O Digo vai precisar andar uma estrada bem grande pra ganhar essa partida. Cara, eu não diria que ele vai precisar andar. Ele vai andar. Tem que pegar um bote. Dar uma volta. Cepar dois ônibus. E ele mora antes que o Zezé. Mas... Ele vai precisar de um foco absurdo. Gostei de como ele usou o tempo ali pra poder pensar. O Salsa... Sim. E o Salsa esperando. Presta atenção que o Salsa não lenda pra cima. Mas o Salsa tá assim. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. E quando você voltar, eu vou te punir. Enfim. Porque é o game do Salsa. Com certeza. No jogo que tá do Salsa, a gente teve um grab ali. Só que a Rage, eu acho que vai ter que mudar algumas coisas. Sim, sim. Mas a 170... A 170... A gente já vai acabar morrendo com merda. Ai, ele arriscou demais. Ele tentou ali... A gente chama de Menino Jesus, que ele dá uma manha ali. Ele tentou no Menino Jesus no momento demônio. Mas tá andando ali, ó. Dá pra ver que... No tempo a pouco, ele tá caminhando. Mais 15% o RPG pode matar. Mais um jam. 170% dele. Vai matar, vai matar, vai matar. Não. Não matou, ainda não. Não é muito preciso. Agora o Pac-P. O Pac-P. O Pac-P. O Pac-P. O Pac-P. O Pac-P. Se fosse o Nerd, ele ia matar. Não sei. Pegou o Grab. Nossa, ele mexeu insanamente no Danilo. Foi muito forte. O Pac-P. Vai matar. Foi bom. Mas cara, eu achei que o Digo ia dar uma virada. Olha. O Salsa tá tipo o Shimon levantando a broca. Ele tá carregando o espírito de todos aqueles em volta nele. Obrigado. Mas foi muito bem. O Salsa... Vamos ver ali, ó. A gente tem o replay dessa primeira estoque ali em cima do Digo. Ele esperou daqui, esperou lá. Deixou o off-stage e... Pézinho seco, hein. Mandou muito bem. O Space dele vai ser intencional. Vamos lá, galera. Match Point. Última partida agora. Gostei do pick. Gostei do pick. Eu acho que vai ser bem mais vantajoso realmente pra criança cabeçuda do que pro narizinho. Nossa, o Salsa. Já achei que ia dar... O Salsa esquece que eu dei problema cardíaco e fica com essa espalhaçada na tela. Começou com o Nerd Fair, deixou um Salsa aqui na plataforma. Cara, uns 30% de diferença ainda, que vai ser diminuído agora. Mais um grab. É... A plataforma não ajudou pra follow up. Exato. Eu achei que o pick do Digo seria a... Town City. Por causa dos follow up. Não só as kills pra gerais, mas pra down throw e up air, mas ele não quis. Entendo. O Salsa deu o dodge, mas não conseguiu punir. Bom uso do jab. Eu vi pouco jab nas duas primeiras. Mais um grab ali. Down throw a cabeçada. Se fosse Town City teria matado. Sim, com certeza absoluta. Agora... Se ele fazer mais um desses, ele é capaz de matar o Salsa. Concordo. Olha essa cabeçada onde mandou. Você acha que ele vai matar apenas? É... O Digo não tá conseguindo entrar. Acho que ele tá respeitando um pouquinho demais, mas com razão. Sim, é... É perigoso, né? Um smash. Vai matar o back throw. É... Garantindo o primeiro stop. O Digo nem vantagem aí. Viram ali que o Digo deu... O Digo deu duas agachadas ali. Ele fez um kickbag. Mas ele desrespeitou o Salsa. Nossa. Mas vamos ver. Dois pés. Dois pés na cara. Do menino ali. Indo ali. Boa, boa. Mandou legal. O Salsa precisa de uma reação pra poder fazer esse jogo. Concordo. Concordo. Achei que ia rolar o Glippcon. Acreditei não, mas só tá com... Ai, nossa. Matou! Ohhhh! Pick and Fire! Eu não sei se ele tá com pulo. Acho que é. Ele tá sem pulo. Foi um... O Pick and Fire custou esse toque pro Gustavo. Lucas! É... Cara, ele jogou super bem, caramba. Jogou muito bem. Essa aqui da partida... Ele foi calma... E aquele Pick and Fire custou... Ele foi calma... Ele foi calma...